O que é o Jauarum? Preocupado com o fogo, porque em 2019 queimou 95% do nosso território. Queimou tudo, Jauarum. Queimou tudo. De 14 casos até agora. Então esse é o trabalho que a gente está realizando. A gente tem algumas deficiências, necessidades, que é a falta de transporte. Nós não temos transporte. A gente precisa monitorar o território. Nós temos duas motos, mas é insuficiente para o trabalho, porque o território não é grande, mas a gente percorre de 20 a 40 km. E essas mortas acabam sendo insuficientes em alguns momentos. Isso é devastador, porque quando o território queima nessa proporção, não é somente as árvores, as plantas que morrem. Vai junto também os animais, vai junto ali toda essa biodiversidade. E uma ameaça real para os povos em isolamento voluntário. Então o que a gente tem que fazer é proteger esses territórios para que eles permaneçam lá com o seu modo de vida garantido. E claro, além de toda essa degradação ambiental com as queimadas, da perda das caças, tem também agravamento das doenças respiratórias. E aí com as queimadas isso se acentua ainda mais. Com essa estimativa de aumento das queimadas em toda a Amazônia, em tempos de doenças normais, essas doenças respiratórias já se agravam com as queimadas. Imagina agora com o coronavírus já dentro de quase todos os territórios indígenas. Dentro da Amazônia Dentro da Amazônia Dentro da Amazônia Obrigado.